Pergunta 268 Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem um espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendês. Chamais de provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, não tem que sofrê-las. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhes auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consigam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, vamos lá. A questão da palavra prova. Então, se alguém quiser depois, pode pegar o nosso canal, o estudo sobre a reencarnação. Tem vários estudos sobre a reencarnação, que nós também já tratamos aqui. O espírito simples e ignorante, depois ele começa as vicissitudes da vida corporal, mundo de provas e expiações, até desenvolver o desejo exclusivo no bem. Quando ele desenvolve o desejo exclusivo no bem, ele alcança a perfeição moral. Lembrando que Deus julga a intenção. Se ele só tem o desejo exclusivo no bem, ele nunca terá a mal intenção. Então, ele alcançou a perfeição moral. Mas alcançar a perfeição moral não faz dele um espírito puro. É apenas a perfeição moral. Aí, depois, ele vai ter que continuar encarnando em corpos perecíveis até dominar a matéria. Depois de dominar a matéria, ele vai passar apenas para a vida espiritual. Não estará mais sujeito a corpos perecíveis. Isso não significa que ele não tenha provações. Só que são provas de outra natureza, não são mais materiais. É uma prova de acompanhar um espírito, de instruir, em algumas missões específicas. Mas essas provações vão até a perfeição. É óbvio que uma prova para um espírito superior, de segunda classe, nada, exclusivamente nada, tem de material. Por quê? Porque ele está perto da pureza. Então, essas provações vão mudando de caráter à medida em que o ser progride. Então, entender a palavra prova apenas como vicissitude da vida corporal é um equívoco.